A Administração Municipal do Balombo diz que vai responsabilizar alguns empreiteiros pelo atraso nas obras financiadas pelo Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. Segundo o Diretor Municipal das Infraestruturas, Ordenamento do Território, Domingo João, muitos empreiteiros já receberam o valor desde o início da contratação, isto em 2021. E de lá para cá, as obras continuam paralisadas, facto que poderá obrigar a rescisão de contratos e a responsabilização criminal. Sim, realmente pensa-se. Por acaso temos... Qual seria a medida? A medida seria mesmo, a medida extrema seria a rescisão. A medida extrema seria a rescisão ou mesmo, sabemos que quando a obra leva muito tempo, ela também acarreta custos. Então seria obrigar o empresário a terminar com a empreitada, embora que o preço ou o valor já não cobre. Porque a responsabilidade deles, a obra não avança, que eles não estão a construir. Então, se o valor exceder, eles vão ter que arcar com as responsabilidades. António Sobrinho, um dos empresários, conseguiu a obra através de concurso público para a construção de uma escola de seis salas de aula. A escola reconhece ter vencido o prazo dado. Garanta apresentar uma proposta para que seja dada mais uma oportunidade, de formas a concluir nos próximos meses. O prazo vou dizer que já, pelo que tivemos a implantação da obra, até aqui já está vencido. E nós vamos ter que fazer um documento para acompanhar a regra do espaço da contratação. Vamos fazer, vamos pedir mais ou menos que nos porroba mais aí quatro meses, para ver se nestes prazos de quatro meses nós conseguimos entregar a obra. Para enterar-se e constatar em louco a realidade no terreno, o administrador municipal e a sua delegação visitaram as obras e entram das dificuldades reais porque passam os empreiteiros. A nível das obras do PIMI, estamos bem, mas queríamos que o curso delas fosse mais e por isso que estamos a trabalhar. As nossas visitas têm sido periódicas, que é para também a nossa interação com os empreiteiros ser frequente, que é para em conjunto estudarmos. O que é que cria constrangimentos para que as obras terminem e o que é que, de facto, é viável, porque essas obras precisamos que elas sejam já entregues. A julgar ainda pelo número de crianças fora do sistema normal de ensino e para também não falarmos das crianças que estudam debaixo das árvores. Empreiteiros que não cumprirem com o prazo dado durante o contrato das obras do PIMI no município do Balombo serão responsabilizados civil e criminalmente.